Vamos lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá pra pegar minha arma. Não dá, não dá pra ver pra lá não, tô com a caixinha aqui agora. Vou colar lá então. Ah, vai vir polícia na minha fuga aqui. Nossa. Vai que eu vou lá. É, eu vou lendo. Vai precisar de QR aí ou de cache? Deu boa, deu boa, deu boa. Deu boa, deu boa, deu boa. Vamos, tô correndo pra aqui.